Tá morto o Camacho. Tá, tá ali meio que em modo sobrevivência, né? Mas tem a mão dura, o Newell não pode dar mole também. Uh, entrou e já era. Que patada. Já caiu sem áudio e vídeo. Aquele pombo sem asa, o Newell se afastou, viu algum risco, sabia que poderia voltar e conectar golpes depois. Então, grande vitória aí do Newell. Highlight, né? É, com certeza. Então, o Highlight tem que repetir o tempo inteiro, ó. É. Impressionante.